Bom dia galera, tudo bom? Estamos aqui em Branco Trampinho Vou desenhar um leque Pra amanhã Trabalho autoral, então não estou fazendo desenho Assim que estiver pronto eu mostro pra vocês O lequezinho Fiquei de fazer umas melhorias no desenho E agora eu estou inventando aqui as referências Pra montar tudo E já já eu mostro pra vocês como é Carol, tudo bom? E aí, ó Fiquei seu leque, coloquei aqueles detalhezinho de volta Bonitinho em cima Coloquei aquela cordinha que você queria aqui embaixo Vê se está bom esse movimento de lado e pro outro Se você queria que puxasse mais E botei a rosinha aqui dentro E abri ele um pouco pra poder dar pra ver a rosinha também ali dentro certinho e tal Vê se você gosta Assim é necessário e fundamental Para o desenvolvimento técnico da tatuagem que você faz na pele do seu cliente Além de você oferecer um serviço, um benefício A mais pro seu cliente ter algo exclusivo que só vai ser obtido com você Porque você é artista, né? Você é uma pessoa que está desenvolvendo sua técnica Pra que ele possa sair, não tatuado do seu estúdio Porque você pode fazer em qualquer lugar Mas sair satisfeito Então você já alcançou um patamar De que o dinheiro não compra Então você sempre valoriza seu trabalho O melhor tatuador do mundo Mora em campus e vocês estão perdendo Só isso que eu vou dizer pra vocês Olha que coisa mais linda Essa tatuagem As outras também Dá um cloro Porque você já alcançou um papo Mora em caído Tchau Tchau.